Olá, tudo bem? Vocês acompanharam essa semana nas redes sociais? Uma mulher que sofreu de violência doméstica O marido espancou Por isso que é importante que nós aprendamos o sinal E aí eu conheço dois Primeiro Violência ou violência dentro de casa Ou esse vai mostrar mais detalhes da ação Um exemplo de frase No Brasil Nós precisamos ser contra A violência doméstica Gostou? Então se você conhece qualquer pessoa que sofra esse mal Qualquer tipo de violência Denuncie Curte aqui Compartilhe com seus amigos E me siga no Instagram Um beijo, tchau